E papai, e água na boca, comida delicioso, é um fanguinho que eu gosto Agora é o resultado aí do nosso frango caipira Capoeira, né? O Gago chama frango de capoeira Já tô fomido Mostra aí como é que ficou Vamos montar o teu prato aqui agora O cozinheiro ainda monta o prato, viu? Que é pra não ter história Uma comidinha, né? Pera um arrozinho aqui Um fango O arrozinho, quem fez foi a? Sogra A sogrinha Um angu, pra quem não conhece, é só um anguzinho aí, ó É com um cucuzinho Ah, olha isso aqui Nossa Olha como é que ficou esse angu Você pegou o angu, botou aqui, ó Aí você vai botar Vai botar o molho da galinha Eu sei que ele gosta é aqui, ó Toda vez ele pegue a coxa Aí você pega aqui, ó Olha como que tá essa galinha Ave Maria Água na boca, bebida Aí você pega aqui, ó E molha aqui, ó Bom demais Um espetáculo, viu? Tá aí, Gag Tá bom, hein? Agora pega aqui o Prova aqui, ó Deixa eu mostrar pra você Não vou provar, não Aqui, ó Eu sei que você gosta É daqui, ó Ó como é que tá molinho isso aqui Olha isso aqui Aí Aqui é caipira mesmo, ó Até a carne é roxa Prova, meu filho Vou mostrar pra você comendo agora Aí o Gago gosta Gago folgado É bom, bom demais Nossa, mas ficou um espetáculo Essa galinha de caipira Eu gosto demais Eu gosto é com isso aqui, meu filho Ó Com o Piqui Pra quem não conhece Esse é o Piqui Goiano É carnudo, viu? Isso é um espetáculo Show de bola, papai Bye